O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que nunca tive E se ao meu lado o mundo sofreste O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres alguns fracassos Creias que ainda te posso ajudar Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres alguns fracassos, creias que ainda te posso ajudar